Legal, eu tô aqui com o doutor Marcelo Rodrigues, que é da Oralcim, nossa parceira. Não identificaram ainda, né? Mas tem uma vez que tem um legal em cima aí e não tá legal. Mas vamos lá. A gente tá de volta com o nosso Conexão aqui pelo seu canal 4. E é sempre muito bom contar com a sua audiência, sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília. Oralcim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 do Brasil em implantes dentários. E também com a gente, Galpão Planejados na Paraná 80 com estacionamento próprio. Conexão de hoje, conversando aqui com o doutor Marcelo Rodrigues, que é diretor clínico da Oralcim em Marília. E tá falando com a gente aqui sobre implantes dentários. A gente foi pro intervalo e falei, doutor, no segundo bloco a gente vai falar sobre mitos e verdades. Porque a gente sabe que tem muita coisa aí que é colocada. É interessante como surgem os mitos, né doutor? Uma pessoa disse que, não foi ela, mas foi o primo do amigo do irmão e do vizinho, que era colega do vizinho. E aí vira a notícia. Dia a dia, desde o princípio, né? Quando começou a se falar sobre implantes dentários, a gente já ouvia os relatos, histórias. Mas é uma coisa que a gente tá tentando eliminar e trazer a realidade e a verdade pras pessoas. Eu gosto de falar sobre implantes porque eu tinha essa mesma percepção. Então eu quero até falar aqui, ó. Eu tinha a mesma percepção que a maioria das pessoas. Por quê? Exatamente por isso. Porque a gente ouve uma notícia daqui que já não é mais oficial. O cara já acrescentou alguma coisa. E aí vai indo, a hora que chega pra você, é um monstro. E aí eu tinha uma certa preocupação, um certo receio quando eu me submeti a um primeiro implante. Depois eu gostei da ideia, sabe doutor? Eu achei que os benefícios e a tranquilidade que é você fazer um implante, eu acho que, olha, talvez eu não tenha dúvida em falar que essa é a melhor coisa que aconteceu na odontologia nesses últimos anos. Com certeza, desse último século. Desse último século, sem dúvida. Foi o melhor, o maior salto, né, que a odontologia teve. Ela veio, o implante veio pra reparar toda e qualquer sequela, toda e qualquer perda que o paciente teve ao longo da sua vida. Então, ele foi realmente um grande marco na odontologia. Eu falo mesmo com propriedade, por ter passado por alguns processos de implante, o senhor sabe disso, quer dizer, e realmente foi muito, mas muito bom. E aí, por isso eu até sei todas essas respostas aqui, mas você aí, eu quero até já testemunhar aqui de que é verdade o que é mentira, junto com o doutor Marcelo aqui, mas desmistificar pra você aí. E eu não tenho dúvida, doutor, que o primeiro é assim, o implante dentário dói. É verdade, é mito ou é verdade, doutor? Isso é mito, né? O tratamento com implantes dentários, ele traz um extremo conforto ao paciente. Por quê? Nós fugimos daquela história da dor do consultório, o atendimento de emergência, uma fratura, um canal. Então, a gente trabalha no tratamento com implantes dentários, um tratamento eletivo, é algo agendado, planejado, onde toda e qualquer situação que poderia gerar dor, que poderia gerar desconforto, foi eliminada. Nós já tiramos todas as possíveis interferências. O paciente está medicado, ele já foi realizado um pré-cirúrgico com avaliação de exames bioquímicos, solicitação de exames de sangue. Então, o paciente já tem todo um preparo, já estabilizamos um dente fraturado, já preparamos um provisório para até mesmo tirar a situação do problema emocional, do fator estético. Então, o paciente já vem para o procedimento muito ciente do que será realizado. E, a partir disso, à medida em que a gente evolui com técnica cirúrgica, cada vez implantes mais adaptados à necessidade do paciente, nós conseguimos eliminar essa situação de dor do tratamento, tanto durante quanto no pós-operatório, trazendo ao paciente um grande conforto. Fantástico. Olha, assina embaixo, tudo que o doutor Marcelo falou é realmente exatamente dessa forma. Doutor, agora vamos falar de uma outra coisa. O implante dentário é um dente natural? Olha, boa pergunta, Marco. Eu busquei aqui na memória, não sei se você percebeu. Quando eu me formei, a gente tinha, assim, a visão teórica, mas não a prática do tratamento com implantes dentários. Era o início de tudo. Foi ontem, em 93. Tá? Quase aqui. E, quando eu me formei, a gente conversava muito sobre implante, mas pouco se conhecia dele. Você está fazendo bodas de prata, então, Adilio? Faço agora, dia 31 de julho. Que legal. 25 anos. Que legal. E formado, e, assim, passou como se fosse um estalo, né? E, de repente, a gente olha e falou, 25 anos se passaram. E, uma coisa interessante que eu observei, é que tinha um histórico de implantes com metais, que não eram o metal que hoje a gente trabalha com implante. Hoje, na verdade, é o implante realizado com material de titânio, que é biocompatível, não tem rejeição. Ele adapta ao tecido nosso e vai ficar ali para o resto da vida. Mas, eles usavam os metais não nobres e acabou dando até mesmo oxidação. E, depois, por um período, recém-informado, eu vi um colega que trabalhava com implante de dente. Tirava-se o dente do paciente, tratava o canal e reinstalava no paciente. Então, eu pegava o dente do juízo, por exemplo, que é o terceiro molar, e colocava no lugar do dente perdido. E, aquilo era uma situação que tinha. Só que, muito desastrosa, Marcos. Muito desastrosa, porque ou o dente grudava, que é um termo que chama anquilose, ele virava parte do osso, ele incorporava ali. O osso grudava nele, ou esse implante tinha indução de uma necrose local e você perdia o dente e toda a estrutura óssea ao redor. Vindo a perder grandes, causando grandes defeitos os ossos. Então, por um momento triste na odontologia, foi-se realizado o implante utilizando o dente. Hoje, o que nós utilizamos é o implante do tipo Branemark, que é o criador do implante, assim, da técnica atual. Então, a forma como nós trabalhamos é a plataforma Branemark com um implante de titânio que se ósseo integra. Então, é um material biocompatível que vai se integrar às estruturas ósseas e vai permanecer ali. Quer dizer, passa a ser nosso mesmo, né? Se você for imaginar, porque ele integra. Sem resposta inflamatória, sem qualquer agressão tessidual, sem qualquer risco de uma rejeição. Então, o tratamento com implantes dentários, o material utilizado hoje é muito bom. Então, com isso, meio que me responde a outra pergunta que eu tinha. É para a vida toda? Com certeza. O tratamento com implantes dentários, ele é planejado e projetado para que dure a vida toda. Mas a gente também tem que lembrar que os nossos dentes também foram projetados e planejados para a vida toda. Verdade, bem lembrado, é isso mesmo. Deus nos deu um instrumento maravilhoso e que por isso a gente briga tanto em falar tanto sobre tratamento odontológico que por esse instrumento ser tão maravilhoso, nada vai substituí-lo. A gente não tem nem de longe a expectativa de falar que o implante é melhor que o dente natural. Mas, igual a um dente natural, o tratamento com implantes dentários merece. O tratamento de escovação, ele merece o uso do fio dental, ele merece o uso do antisséptico diariamente. Em média, eu peço cinco vezes aos pacientes. Hora que acorda, após o café da manhã, após o almoço, após a janta e antes de deitar, eu peço o uso da escovação. Então, se puder colocar após o almoço, após a janta e antes de deitar o fio dental, maravilhoso. Mas eu sei que você vai falar, doutor, três vezes o fio dental, puxa vida, eu vou te convencer ao longo dos anos, mas se você ainda tem um pouco de dificuldade, me ajuda da seguinte forma. Eu sempre digo aos pacientes, nunca deite sem. Passar o fio primeiro, fazer uma ótima escovação e encerrar com o bochecho. Se as pessoas fizerem isso, seus implantes e os seus dentes naturais vão acompanhá-lo por toda a vida. Esse é o nosso sonho, o sonho da odontologia. Fantástico. Doutor, aproveitando aí esse gancho da limpeza, da higienização, algumas pessoas dizem assim, olha, o implante dá mau hálito. Isso é mito ou é verdade? Olha, isso é um mito, de verdade, Marco. O tratamento, ele foi todo projetado, todo elaborado, para que as estruturas de suporte que vão estar ali ao redor, que a gengiva, que a adaptação da próstese, que é o dente que se encaixa sobre ele, ocorra da forma mais natural possível, que dificulte a retenção de alimentos, favoreça a higienização do paciente, para que ele tenha o ganho que o tratamento que apresentaram proporciona, que é conseguir mastigar todo e qualquer alimento, poder sorrir à vontade e recuperar saúde. Esse é o projeto, né? Então, o tratamento de implantes dentários, ele não deve estar associado ao mau hálito. Se isso estiver ocorrendo, é importante que procure o seu dentista, porque aí será investigado. Há um processo inflamatório? Pode acontecer ao redor do implante, por imperícia ou dificuldade de higienização. Vai ser removida essa prótese, a maioria delas são parafusadas, poucas são coladas. O dentista, muitas vezes, sem anestesia, que é a maior parte dos casos, vai remover essa prótese, estabelece ali uma nova higiene, descontamina o ambiente, reinstala ela e o problema de saúde recupera, o problema de retenção de alimento é eliminado. Se estiver associado a pacientes que tenham dentes e implantes, muitas vezes a retenção do alimento é uma carne no dente natural, que pode reter alimento. Então, aí o dentista vai conseguir investigar isso, eliminar qualquer retenção e até mesmo investigar um problema maior, como a gente já havia comentado em outro momento, que é o hálito, ele pode, o mau hálito, na verdade, pode estar associado a um problema gastrointestinal. E aí é o momento da gente poder dividir essa responsabilidade com o colega da área médica que vai realizar o tratamento e eliminar toda e qualquer consequência desse problema digestivo associado ao mau hálito. Aliás, falando, é claro, e a gente sabe que a grande maioria acaba tendo essa origem gástrica, né? Uma grande maioria. Até a gente percebe quando a pessoa, às vezes, não se alimenta bem e tal. Um longo período, né? Sem alimentação, isso gera desconforto. Agora, doutor, a questão da higienização, é o que o senhor mencionou, com os dentes naturais e com os implantes, quer dizer, isso você tem que manter, né? Olha, a gente tenta falar tanto sobre isso e pode até parecer uma coisa assim, um tiro no pé, mas não é. Se as pessoas nos ajudassem, se você que nos ouve agora, nos assiste agora, se você conseguisse pegar ali seu netinho, seu filho, sua nora, sua esposa, conversar no dia a dia, gente, olha, se nós tivéssemos uma orientação desde criança do uso do fio, da escovação após cada refeição e nunca na vida, nunca na vida dormir sem escovar os dentes, nunca. São oito horas, né? É um período muito longo que o alimento ficaria ali entre os dentes, podendo trazer cálice. Nós nunca precisaríamos ir ao dentista para tratar o dente. O sonho nosso seria que o paciente fosse ao dentista, a cada seis meses, realizar uma limpeza, uma orientação de técnicas de higiene e uma avaliação. Que ali, há um momento que a gente pode falar, olha, você está com dificuldade aqui atrás, está com dificuldade aqui na frente, isso está difícil, eu vou limpar para você, mas a gente viveria muito feliz com todos os dentes, perdendo o dente somente em acidentes, somente em problemas maiores, mas que a gente viveria muito bem e principalmente estando ao dentista frequentemente. A frequência do dentista a cada seis meses traz um benefício enorme para a paciência. Será que a gente chega lá, doutor? Olha, eu tenho esperança que sim. Mudou muito. A odontologia está mudando, as pessoas estão dividindo informações, por isso que eu brinco de falar com a família. A gente tem que ter essa conversa com o familiar, com os amigos, porque se a gente colocar aquele assunto sempre, gente, vamos escovar, vamos mudar o tipo de escova, escova macia, creme dental, não põe com clareador, muito raro, não usa ele, que ele é abrasivo demais. Vamos usar o antisséptico após a refeição ou no mínimo antes de deitar. Cuidados básicos. Passar essa informação para a família, para todos que estão ao seu redor, impediria perdas dentárias, cáries, canais, toda aquela parte que traz realmente a dor e desconforto para o paciente. Olha, é dúvida que não acaba mais. A gente está conversando aqui com o doutor Marcelo Rodrigues, papo muito agradável, porque a gente está tirando aqui todas as nossas dúvidas com relação ao implante dentário, a questão desse avanço aí da odontologia. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta também, você pode mandar para a gente aí através do telefone ou pelo Facebook. E a gente está indo para o intervalo mais de uma vez e eu volto daqui a pouquinho para o último bloco do programa Conexão com o doutor Marcelo Rodrigues para trazer. Ainda tem mais algumas duas dúvidas aqui, depois a gente vai falar de outro assunto. Fica ligado comigo aqui, não sai daí não. Doutor Marcelo Rodrigues da Oral 5 com a gente aqui. Sempre em nome de Unimed Marília. Olha, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a companhia da Vitalícia, ela é víssima água de marília. Exija, peça a Vitalícia, diga, eu quero. Vitalícia é a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Olha, a Vitalícia, para você ter uma ideia, ela tem 8,6 de magnésio, 1,6 de cálcio. Ela é zero sódio. Por isso, quando você toma, você mata realmente a sede. Aliás, quero mandar um abração para o pessoal da Vitalícia. Quem vem de Vitalícia é a minha amiga Kazui, lá do Varejão Aeroporto. Eu só compro lá na Kazui a Vitalícia de Garão. É Garão. Garão 20 litro, né? Hum, Vitalícia é bom. Valeu, Kazui. Kazui San, grande abraço para você, para o Rafa, para a irmã, todo mundo aí no Varejão, sempre com a gente acompanhando aí o Canal 4 também. Obrigado pelo carinho. O programa Conexão vai ao intervalo também, sempre em nome de Galpão Planejados. Na Paraná 80, com estacionamento próprio, Galpão Planejados tem as melhores opções para você modernizar a sua casa, ganhar e valorizar muito mais cada cantinho, cada centímetro do seu imóvel. Galpão Planejados tem uma equipe pronta para atender você com todo carinho. E, claro, a Oralcim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 do Brasil, na verdade. Fala do interior, indiscutível. E do Brasil também. A nossa Oralcim, fone 9600-2707, Oralcim Implantes Dentários. Rapidinho e a gente volta na sequência. Não sai daí não. Até já. A Oralcim Implantes A Oralcim Implantes Obrigado.